E aí, gente? Já já vai ser Natal de verdade, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui a ceia. Minha mãe preparou toda essa mesa aqui especial, que é isso. Que que é isso aqui, mãe? Perdiu os... Perdiu. A Joyce foi ali buscar a Valentina na casa da amiguinha dela e ela já tá vindo, gente. Já são quase meia-noite. Chegou, meu Deus, credo. Tava falando isso agora. Ih, caraca! Alô? Todas resgressivas, resgressivas. 5, 4, 3, O Diego já está pronto, David. Tem alguém acordado aí? Pelo dia que eu já estava dormindo nesse exato momento, gente. Vai entender uma pessoa dessa. Vai, gente. Tira desse jogo, pelo amor de Deus. Não está em época de jogo, gente. O look de Valentina, Brasil. Faz uma pose, então. Vai. Caraca! Ela colocou um vestidinho bem básico, gente, com colete. Não deixa aí, deixa. Tá na hora de comer ainda, não, garota. Só meia-noite. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell sweet, jingle bell sweet. Padre memórdia de doce, That's what I want. Padre memórdia de doce, New York. Acabou o quê? Ai, de nojo. Aqui na geladeira tem uns doces. Ó, tem esse aqui, tem pudim. Ai, adoro essa parte, gente. Olha. 11h59. Oi, gente. I don't want a life for Christmas. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Cadê os fogos que eu estou te esperando? Ó, tá começando, tá começando. Tá, gente, mas o Natal tem que ter fogos. Sintem no jogo do Flamengo. Que noite, gente. Uhul! É, pode ser! Feliz Natal! Uhul! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Ai, eu te amo! Dá beijo, né, gente? Que caralho! Oh! Que caralho! Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos, amor, vamos engordar juntos. Vamos o quê? Engordar juntos? Vamos comer! Meu pai, gente! Feliz Natal! Acho que é o primeiro Natal que você fala para o teu juízo. Melhor falar logo, vai. Feliz Natal! Oi, meu pai, seu juízo! Obrigada. Compramos um vinho e um pão para a gente poder ceiar, gente. Graças a Deus. Ai, vai ser lindo. Como a gente não bebe álcool, a gente vai beber um suco de uva para simbolizar o sangue de Cristo, para a gente lembrar que ele vivo está. Uhul! Gente, vamos fazer a oração de Natal agora. Natal! Natal! Vamos sentar na mesa agora, já sentamos. Antes de comer, tem que ceiar, né? Essa salada da minha mãe ficou boa mesmo, gente. Essa daqui. Como minha mãe não montou árvore de Natal, a gente veio aqui embaixo tirar foto, gente, com essa daqui. Foca nessa decoração. Que linda! Vou tirar minha foto aqui também. Vocês não vão acreditar. Foi todo mundo dormir. Só sobrou eu nesse Natal. Olha só. Minha mãe dormindo, Rodrigo dormindo, Rodrigo dormindo. Vou dormir também, aí eu mando mais para vocês, tá, gente? Beijo, boa noite. Muito divertido. Bom dia, galera. Acabei de acordar, gente. Todo mundo aqui também acordou. Olha lá, os dorminhocos. Diego está preparando as coisas para a gente sair. A gente está indo agora lá na casa da mãe dele, tá bom? Vamos passar o Natal lá com ela. Ai, Joyce está sempre cabendo. Joyce? Estou indo, tá? Desculpa, atrapalha a edificação. Beijo. Beijo, Natal. Beijo, Natal. Beijo, mãe. Tchau, amor. A Valentina saiu com o meu pai. Não deu nem para dar tchau. Abre aí. Só apertar o negócio. Chegamos, galera. Do rango. Só antes como é, do rango. Lato de fitness. Para tudo que meu Natal vai ser finalizado, muito lindo, gente. Vocês não vão acreditar. Eu vou realizar agora um desejo muito grande que eu já tenho há muito tempo, gente, de conhecer a árvore da lagoa que tem aqui no Rio de Janeiro. Olha a mão dela, a rampa suja. Tá suja? Nunca foi, não? Não, a primeira vez. Eu sempre tive vontade de ir, mas eu nunca fui hoje. Nenhum. Não, isso é muito romântico. Então, vambora, vamos conhecer a árvore da lagoa. Vocês já foram, gente? A árvore da lagoa. Comenta aí. Estamos indo com o meu sogro e o meu sogro, tá? Vou chamar eles aqui para vocês conhecerem eles. Oi, galera. Vamos. Adriano, já foi na árvore? Oi, galera. Não, nunca. Primeira vez na minha vida. Também, beleza? Não, primeira vez. Vamos lá. Que lindo. Os quatro. Vai ser a primeira vez. Tá bom. Pegamos agora o primeiro ônibus, gente. Vai que eu vou com o metrô. Daqui a pouco outro ônibus. Vamos até a próxima vez. Vamos chegar na área. Estamos quase chegando, né, amor? Árvore? Eu só estou vendo a lagoa. Árvore, não. Cadê? Estou vendo a lagoa? Estou vendo a lagoa. Árvore? Estou lá do outro lado. Estou chorando. Olha a distância que o ônibus deixou a gente da árvore. Pelo amor de Deus, Brasil. Agora a gente vai pedir um Uber pra poder ter onde ela chegar lá, ó. Na frente dela. Vai, amor. Agora sim. Eita, Glória. Gente, eu não imaginei que fosse tão longe. Você sabia já? Não. Tu também viu o que é longe? Pra mim, eu ia poder ir lá. O que é que vocês acharam, gente? Ah, eu gostei. Muito legal. Muito bonito. Muito lindo mesmo. Meu Deus. O que é que tem mais novo? Olha a foto do Instagram. Deixa eu ver a foto do Instagram. Falei, amor. O que a gente vai fazer? Olha a gigante. Que gigante, menina. É pato. É cisne. É cisne? Cisne. Olha os cisnes. Nós vamos pegar um patinho, gente, pra poder chegar lá, ó. No topo da árvore. Cisne. Olha onde ela tá. A gente vai ter que pedalar até lá. Vida, eu quero essa bola, menina. Por favor. Minha perra não é grossa pra pedalar, não. Quem vai pedalar? Eu não tô malhando, não. Eita, tem uma fila gigante. Chegou a nossa hora, hein? 30 minutos pra ir na árvore e 30 minutos pra voltar da árvore, gente. Ou seja, pedalar muito. É isso lá, amor. É esse que é o nosso, né? Eu tava olhando de longe pensando, olha, queria tudo naquele rosa. Piloto ou atrás? Piloto ou atrás? Eu sou piloto ou não? Caraca, Diogo. Como é que faz aqui, chá? Ai, meu Deus, eu não sei fazer isso não, gente. Tá, eu sou de 35. Caraca, e como é que vira o pato? Eu sou de 35. E eu não sei que comandando. Ah, ele que tá comandando, entendi. Bora, amor, me aberto pelo... Cansei, cansei. Tá que calipado. Relaxa as costas aí. Ih, eu vou é dormir, hein? Aqui da frente é o que se erra mais, hein? Meu Deus, se você é um lugar, cai nessa lagoa. Só tô olhando a distância. Boa, pai, joga pra cá, hein, pai. Ah, calê, pô. Não tem a distância. Linda, meu Deus do céu. Que isso? Polícia, polícia. É a gente mesmo? É sério, gente? Pelo peito da roda, vem pra trás. Tá atrás. Invadir uma área, invadir uma área, hein? Polícia tá... Ah, polícia... Ai, gente, que nervoso que tá, sério. Polícia tá... Polícia tá... Polícia tá... Olha lá, geral, longe, a gente pertinho, na cara do topo. Caraca, é mesmo? O cara não deveria nem estar vendo a gente, só viu depois. Você não tá bom, mano. Você não é vírgula aqui, né? A gente tá perdido. A gente não sabe como que voltar. É reta ali, ó. Aqui, ó, onde tá meu dedo. Pra onde? Pergunta aí, porra, reta aí. Pra onde, mano? Rio de Janeiro. Ah, de novo nada. Tô terminada disso. Fui pra sua, tô tomando a gente estar lá pra outro lado. Chegamos! Direito, direito. Uhul! Para os dois primeiros da frente, não sai agora, não. Tá. Sai para os dois primeiros da frente. Caraca, esvazio. Olha só. Tudo vazio. Quando a gente chegou, tava lotado. Olha o meu estado. Suando. Suou, Adriano? Não, não. Nem um pouquinho isso aqui, ó. Caraca. Caraca. Cara, olha só. É a cara mais lavada que nunca. Seca. Não, minha mãe tá suando. Não, tô suando. Queimei todas as calorias das rabanadas. Agora olha isso aqui. Tem vergonha. Só Deus sabe o quanto eu perdo ali pra chegar até aqui, tá? Olha quem tá suando, ó lá. Ué, irmão, meu corpo não sua. Cara, é de pau. É sério. É de pau. Depois dessa noite maravilhosa de Natal, gente, estamos indo pra casa, descansar, tá bom? Que dia 25 é esse, hein? Foi muito legal, né, amor? Uma pipoquinha agora ficaria bem, né, Deus? Galera, deixa o gostei no vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo. Feliz Natal. Feliz Natal, rapaz. Obrigada. Fui. Fui.